Bom galera, estamos começando mais um vídeo aí no canal, estamos com esse Sandero aqui Sandero 2014 completo, 1.6, é o Express Preço bem acessível aí, por apenas R$ 31.500 Olha aí, por apenas R$ 31.500, o telefone está aqui na tela O valor está aqui na tela, o telefone dele está bem aqui Só você ligar, fala direto com o proprietário do veículo, Sandero 2014, 1.6 Express completo Por apenas R$ 31.500, olha aí, vale a pena o carro até aqui em Brasília, pessoal, Distrito Federal Está debaixo da sombra aqui, a filmagem não vai ficar tão boa Está aberto aqui amigão Olha aqui, o rapaz está aqui perto, vou filmar um pouco aqui dentro, para você dar uma olhada Carro super conservado, é um Sandero 2014 Super novo esse carro, hein, vale a pena Novo, novo, sem detalhe o veículo, 1.6 Sandero É isso aí No escuro está meio ruim a filmagem aí para vocês Por apenas R$ 31.500, o telefone está na tela, só você ligar, dá pausa e você pega o telefone dele Estamos com esse Uno, duas portas Carro com ar-condicionado, quatro pneus novos Só de Brasília, por apenas R$ 26.500 R$ 26.500, é um Uno, duas portas Ele tem só ar-condicionado esse carro? É, foi ABS, Airbag Foi ABS, Airbag Por apenas R$ 26.500 É um carro que está aqui em Brasília Pode vir para cá Só Brasília Som, ABS Tem vários opcionais de carro com ar-condicionado Muito bom, vale a pena, hein Olha aí, super conservado o carrinho Esse aqui quer comprar um, né Achou um, R$ 26.500 Aí pessoal, estamos aqui com esse Agile Carro 2013 Completo Por apenas R$ 32.000 Agile 2013, completo R$ 32.000 O telefone do proprietário está bem aqui Só você ligar, fala direto com ele Filmar aqui por dentro Porque ele está aqui perto Está vendo filmar Olha aí Os bancos todos perfeitinhos Vale a pena, pessoal R$ 32.000 Agile 2013 Aqui, olha Está tudo aqui bem explicado LTZ escável, pessoal Esse aqui é um Agile 1.4 É o melhor que tem LTZ Por apenas R$ 32.000 Esse telefone está na tela Olha aí, pessoal Estamos aqui filmando a SS10 2013-13 LT 114.900 Automática 4 vato 114.900 Telefone está na tela Deixa eu ver Esse carro aqui É a diesel Ou é Flex Eu acho que é a diesel É a diesel 2.8 Motor 2.8 LT Vale a pena Vale a pena E aí, pessoal Estamos aqui com essa Space Fox Vermelha Muito bonita Por apenas R$ 22.000 Pessoal Space Fox R$ 22.000 Telefone está na tela Motor 1.6 Completa Vale a pena Space Fox Cross Fox Space Fox Cross Fox Desculpa aí, pessoal Por apenas R$ 22.000 Telefone está na tela Só você ligar Conferir Temos esse Golzinho Também aqui para vender Gol 4 porta Por apenas R$ 12.800 R$ 12.800 Olha o que é nele, é? É R$ 12.800 Tem direção hidráulica E vidro Vitro 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 Tirou o ar Mas é só colocar o compressor Dá para colocar Olha aí, pessoal R$ 12.800 O telefone dele está aqui Só você ligar Fala direto Com o dono do Golzinho Tirar o compressor do carro Mas dá para vocês colocar Motor dele é R$ 1.6 R$ 1.8 R$ 1.8 R$ 1.8 Anda, hein? Esse anda R$ 1.8 Olha aí Por apenas R$ 12.800 Motor R$ 1.8 Aqui anda, viu? Que é o Gol G3 Esse Gol aqui Vamos dar um projetinho aí Botar um turbinho Num carro desse aqui Olha Vale a pena, hein? Para quem gosta De um turbo Um carro turbo Esse aqui é o carro certo Para fazer isso Motor 1.8 AP Quatro bicos Anda muito esse carro Não anda? Ele corre muito, não corre? Corre Com certeza Falando para os meninos aqui Para eles colocarem um turbo Para correr bastante Para o preço da gasolina Ninguém quer isso, não Era a época, né? Aí estamos com esse Fiesta Aqui também Fiesta 2013 Por apenas R$ 18.900 Só que o telefone Está Deve estar atrás aqui, né? Eu gosto de filmar E mostrar o telefone Porque aí a pessoa liga Está aqui o telefone Aqui é um Fiesta 2013 Por apenas R$ 18.900 Vídeo, trave e alarme Bom carrinho Beleza Aí pessoal Estamos chegando aqui Perto de uma Estrada Cabine Simps Estrada Cabine Simps Por apenas R$ 30.900 R$ 30.900 Não, e as fábricas Não estão conseguindo Entregar R$ 30.900 A estradinha Só hoje Mas espera para amanhã Ó Aqui ó Completa menos Ar-condicionado Por apenas R$ 30.900 Telefone está na tela Só você ligar E temos esse Siena Aqui também Para vender É um Siena 2010 Completo Aceita a moto Do negócio Quer trocar em uma moto Por apenas R$ 25.500 Só hoje Mas ele também Espera para amanhã Tá Hoje é domingo Não tem banco aberto Olha aí Quer receber isso No Pix Será Ah Que lindo Esse é um Siena R$ 25.000 E vamos para outros carros Aí pessoal Hoje é domingo Aqui no Feirão Dia 26 de dezembro E 2021 Tá bom Aí tem bastante carro Aqui meu pessoal Não coloca o preço Não coloca Bem explicado Para nós filmar Para vocês Aí fica ruim Aqui até que tem bastante carro Mas para outros lados Ali que eu fui no Feirão Tem poucos veículos Aí Olha aí Tem esse Siena aqui Esse aqui é um É Siena É Siena R$ 25.500 Está aí R$ 25.900 Quer dizer R$ 5.900 O telefone está na tela Só você ligar Aqui no Feirão do Automóvel Aí pessoal Estamos aqui com essa S10 S10 2008 Executiva Não tem preço Mas tem o telefone Depois você liga Fala direto Do dono carro Quem sabe Ela é um preço bom Muito nova A caminhonete Que viu pessoal Vem R$ 1.800 Mas zero Zero Vale a pena Olha aí pessoal Acabei de falar Com o proprietário Do veículo Aqui é R$ 70.000 A S10 Estou vendo aqui Muito nova mesmo Quem quiser Só falar com ele Aqui no telefone Está aqui O telefone Está aqui R$ 70.000 R$ 2008 Mas muito nova Vale a pena Viu Qualquer coisa O pessoal vai ligar Para você aí Tá amigo Obrigado Nada Vou te dar um papelzinho Aqui Espera aí Aí pessoal Estamos aqui Filmando aqui Esse Uno 2008 18.900 Telefone está na tela Aí 18.900 Uno 2008 Uei Quatro portas Solta muito quente Aqui pessoal Está dando para ver Direito aqui Sempre eu dou pausa No celular Para o vídeo Não ficar tão grande Para vocês aí Mas está ruim De enxergar O aparelho Muito sol Quente demais Está ventando Mas está sol Aí Uno Por apenas 18.900 Só você ligar Fala direto Com o tom do carro Olha aí gente Estamos aqui Com essa Fiorino Quem queria comprar Fiorino aí Do canal Aí Estamos aqui Por R$ 39.500 O telefone está na tela Aí Só você ligar E comprar Fiorino 2009 Esse carro tem valor Tem valor bem Superior Aí Pensava que era mais barato Esse carro Fiorino Deve ter até Acondicionado Em cima dela Aí R$ 39.000 Aí pessoal Estamos filmando Esse Fox Bonito Fox Hein 54.900 Telefone Está na tela Só você ligar É um Fox Modelo novo Titânio Completo Deve ser completo De tudo Esse carro Bonito Que bonito o carro Fox Sobre Vamos que vamos O ferrão está meio fraco Hoje aí galera Hoje é domingo Um dia após o Natal Deus abençoe Feliz Natal Para todo mundo Feliz ano novo Tem esse carrinho Aqui Esse coxa Mas Não tem o valor Mas tem o telefone Está aí o telefone 2013 Para você ligar O telefone É esse aqui Aí pessoal Está saindo aqui Isso pessoal Visualiza Do Brasil inteiro Do mundo inteiro De ver esse carro Essa estrada Sua é 2010 2011 Tem direção hidráulica Vida elétrica Trava elétrica E alarme É só não tem Vida elétrica Não tem ar-condicionado Estou vendo aqui Aí pessoal O proprietário Está aqui perto Aqui Ajuda a vender Com certeza Vai para o Youtube O mundo inteiro Não é só o Brasil Todo mundo Vê isso aqui O Brasil O mundo Onde tiver internet O pessoal Está assistindo O Youtube Um abraço Para todo mundo Um abraço Para vocês Estamos chegando A 12 mil inscritos É isso aí Estamos juntos Misturados Deus abençoe A todos vocês Muita saúde Muita paz Feliz ano novo Feliz Natal Para vocês Natal foi ontem Olha aí 31 mil e novecentos Pessoal Está aqui o valor Está aqui o telefone Do dono Só você ligar Fala direto Com ele Negocie com ele 31 mil e novecentos É uma estrada Qual o motor dela Amigo Motor 1.4 Pessoal Vale a pena Econômica 2010 Aí pessoal Estamos aqui Com a Samarok 2010 2011 Essa é Cambio manual É Cambio manual Pessoal Por apenas 75 mil reais Telefone dele Está aqui na tela Só você dar pausa No seu aparelho E pegar É uma Amarok 2010 2011 Único dono Vale a pena Vale a pena Vale a pena mesmo Maroc 2010 2011 Por apenas 75 mil reais Bonita Sua camada Deus abençoe Que você vai vender Olha aí Filmado já 75 mil reais Vale a pena Olha aí pessoal Estamos aqui Com essa Estrada Gabino simples 1.4 Por apenas Ela tem direção hidráulica Só pessoal Por apenas 23 mil E 600 reais Telefone Está na tela Só você ligar Fala direto Para o dono Se você quer um carro Para trabalhar Olha aí Carrinho bom Para trabalhar Preço bem acessível 23 mil 600 600 com certeza É o chuva Entendeu Vale a pena Viu pessoal Estradinha aí Falou Boa sorte Deus abençoe O senhor aí Valeu E é isso aí pessoal Vou deixando mais esse vídeo aí Um abraço para vocês Feliz Natal Feliz Ano Novo Para todo mundo Um beijo no coração Do Brasil e do mundo aí galera Tchau, tchau Obrigado Tchau Tchau